Olá, aqui é o Luiz Felipe e o LuizDev, e neste vídeo vou te mostrar como você pode criar sua aplicação de gerenciador de livros usando a linguagem de programação C Sharp. É um exercício simples para você já se familiarizando com aplicação de tipo console e outros temas mais aqui do C Sharp e do .NET. Fechado? Então vamos começar sem mais delongas. Eu tenho uma aplicação aqui criada de console. Se você tiver dúvida como criar uma aplicação do zero, tem vídeo aqui no canal, vou tentar adicionar aqui para você poder assistir antes mesmo disso aqui. Fechado? Então vamos lá. Vou começar aqui criando uma variável do tipo livros, que vai ser uma lista de string, ou seja, uma lista de caracteres. Então, nesse projeto específico, eu não vou utilizar programação orientada a objetos. Isso vai ser mostrado em um vídeo posteriormente, mas eu acho importante que o fluxo, quando você for criar um projeto de console, da forma que estamos fazendo, você vai notar que se assemelham bastante. A diferença vai ser mesmo a questão de como vai se estruturar as informações, se você vai utilizar uma classe ou se não vai utilizar. Fechado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para usar uma aplicação de tipo de menu, do tipo digita 1 para fazer tal coisa, digita 2 para fazer tal coisa. Eu gosto de utilizar essa abordagem que é o while true, ou seja, ele sempre vai ficar repetindo o que está o código aí dentro e até esse certo momento que eu decida realmente cortar esse fluxo repetitivo. Então é uma forma interessante para você criar suas aplicações nesse estilo e até mesmo em projetos pessoais eu indico demais fazer isso. Fechado? Vou ver aqui, menu principal, 4 barrinhas, tem 4 barrinhas. E aí eu posso criar aqui, realmente, para você imprimir na tela o meu menu, como cadastrar livro. Aqui já estava escrevendo cadastrar já. Dois, listar livros. E a terceira opção pode ser aí, por exemplo, remover livro. E eu posso colocar uma opção que é o zero, que é sair. É sempre bom ter uma opção aí para sair. Fechado? Então vamos lá. Eu vou ler a minha opção usando o console.reline. E usar um switch case para basear nessa opção eu tomar alguma decisão no nosso código. No caso seja um, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou colocar logo o break aqui na minha estrutura do switch case, mas depois a gente pode mudar. Certo? Caso seja dois, break. Aí depois dentro de cada um desses a gente vai colocar o nosso código de fato. Caso três, break. Caso zero. Caso zero, como vai ser? Vou colocar return, que eu já sei já que vai ser return. Não vai ser um break, porque a gente vai querer terminar o fluxo. Quando a gente fizer o return, ele vai sair desse meu wire. Então esse aqui eu já consigo adiantar essa implementação nossa. E finalmente, a gente pode colocar aqui um default break. Caso seja qualquer outra opção, a gente vai lá e muda. Fechado? E aí vamos começar a implementar aqui. Caso seja um, eu vou pedir os dados do livro. Nesse caso eu vou pedir apenas o nome. E o título do livro. Colocar aqui o nome, como se fosse fazer a leitura, né? Consolio ReadLine. Eu vou vir aqui no meu livros.add, né? Que é uma lista de catesto, né? Então eu posso vir aqui e fazer simplesmente livros.add, nome livro. E colocar uma mensagenzinha. Eu sempre gosto nesse tipo de projeto. Colocar sempre feedbacks. Eu posso colocar livro cadastrado com sucesso. E break. E ele vai sair e vai faltar o nosso fluxo aqui. Vai botar de novo o menu e por aí vai, né? Vai ficar sempre repetindo, né? Caso seja dois, eu vou fazer um laço for each de livro em livros. Da minha lista de livros. E vou imprimir o meu livro. Só isso, né? Só vou interagir aqui nessa minha lista de livros. E vou imprimir o valor que estiver aqui na minha listagem de strings, né? Então o dois é bem simples, que é a opção de listar. E aí, já no três, o que eu posso fazer aqui? Digite o nome do livro. Vai ser removido, né? Vou chamar aqui livro remover. Vou botar o ponto ReadLine. Umas vezes eu falo um pouco rápido. Se você achar que eu estou falando muito rápido, reduz um pouco a velocidade e eu volto no vídeo. Faz parte do aprendizado. Combinado? E aí, o que eu posso fazer? Olha só que legal, né? Eu posso criar uma variável chamada sucesso. E vou chamar o método livros na minha listagem. .remove. Livro remover. Então o que eu vou fazer? Ele vai tentar remover o livro. Se o livro foi removido com sucesso, ele vai retornar verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso. E aí, eu posso fazer uma estrutura que quer. Se foi sucesso, eu somente se for sucesso, eu crio uma mensagem de livro removido com sucesso. Se não, eu não preciso nem exibir nenhuma mensagem. Talvez já simplesmente não existia um livro desse tipo que ele não adicionou. Talvez pode colocar até uma mensagem se quiser. Por exemplo, o livro não é encontrado. Pode ser um fator. Pode ter acontecido. O livro não foi encontrado. Por isso que ele não foi removido. Pode deixar sendo mensagens. Caso seja zero, por outro lado, eu posso me estimar a tela, uma mensagem, encerrando a aplicação. Com as reticências mesmo. E mandar o return, que ele já vai encerrar a minha aplicação. Ou essa mensagem pode até ser mesmo aqui no final do meu código também. Você realmente vê no fluxo que fica melhor para você. Fechado? E o default pode ser, por exemplo, uma mensagem de opção inválida. Pronto. Ou seja, uma opção inválida. Acabou. E ele vai voltar aqui no meu projeto. Vai voltar para cá, emitir o menu e fazer todo aquele fluxo. Se eu for executar agora a minha aplicação, vamos ver como vai ficar. Cadastrar livro. Cadastrar livro. Opção inválida, porque eu digitei o A primeiro. Eu me adiantei. Então, de novo, digitar um. Digito o título do livro. Senhor. Senhor dos Anéis, né? LLTR. Livro cadastrado com sucesso. Se eu apertar dois e apertar Enter, ele mostra o LLTR. Se eu colocar, por exemplo, um. Cadastrar livro. Colocar tipo Harry Potter e listar depois. Já está LLTR e Harry Potter. E assim por diante. Então, se eu quiser agora, por exemplo, remover o livro. Que eu já testei o cadastrar, que é o um. E testei o listar, que é o dois. Se eu quiser remover. Eu posso, por exemplo, digitar o livro. LLTR. Livro removido com sucesso. Digitar dois agora. Não aparece mais. Você está aparecendo aqui Harry Potter. E acabou. Não está aparecendo mais a outra opção do livro removido. Então, olha só que legal. A gente fez aqui, em até um curto espaço de tempo. Uma funcionalidade de cadastro, listagem e remoção de livro. A gente pode até testar, por exemplo. Cara, se você tentar remover um livro que não existe. Remover livro, colocar, por exemplo, LLTR de novo. Livro ainda é encontrado. Então, olha só que legal. Ele pega aqui nessa parte do nosso código. Que é isso aqui. É o sucesso. Ou seja, deu falso. E ele, se não deu falso, o livro não foi encontrado. Então, olha só que fluxo legal. Começa com uma listagem de string. Enquanto for true. Ou seja, sempre ele vai ficar repetindo isso aqui. A não ser que eu saia do fluxo. Que é o que a gente faz depois. Eu imprimo aqui um menu. Só vou colocar a impressão na tela mesmo. Recebo uma opção. Avalio as opções. Baseado nas opções que eu tenho. Do que eu quero fazer. Então, se for um. Cadastro, não pego o nome do livro. Adiciono na lista. E emito e diz o que foi sucesso. Se não, eu listo aqui ele. Se não, eu digito o livro. Para remover. Se eu tento remover. Se for verdadeiro. Se for deu sucesso. Eu vou dizer uma mensagem de sucesso. Se não, eu vou colocar a mensagem de que não foi encontrado. E finalmente, se for zero. Eu dou o return. Em vez de break. Para ele sair realmente do fluxo. E se for o default. Ou seja, qualquer outra opção. É a opção inválida. E ele vai ficar seguindo e repetindo. Esse tipo de projeto. Eu indico você fazer no mínimo. Umas três, quatro, cinco variações deles. Você pode fazer gerenciador de livros. Gerenciador de academias. Gerenciador de estoque de produto. Gerenciador de livros. Qual é o tipo de gerenciador? Gerenciador de coleção de alguma coisa. Que você tenha. Você tem infinitas possibilidades. Gerenciador de jogos. Qualquer coisa. Eu indico demais. Faz pelo menos três, quatro, cinco dessas. Se você não tiver ideias. Tem um vídeo. Que é sobre realmente ideias. Como você ter ideias infinitas. De projetos pessoais. Então, eu indico demais. Visualizar esse vídeo posteriormente. Porque vai ajudar demais. Você a ter sempre novas ideias. Para você sempre ter essa facilidade. Porque projetos pessoais. Vão ser algo que vai acelerar. O seu aprendizado. Então, eu indico sempre. Você está renovando. Fazer diversas variações. Até aprender. O aprendizado. Não é tão rápido. Mas você com a repetição. E com realmente consistência. Você vai conseguir dominar. E aprender esses conceitos. Então, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Indico demais. Praticar. Rever. E aproveita. Já se inscreve. Curta o vídeo. Siga acompanhando por aqui. E nos vemos aí no próximo.